Um tem que ajudar o outro. Eu ando lá com foco. Um meu, tu precisa lá por quê? Lá é porque ele trata... Ah, mas é ele que vai namorar mesmo. Não, meu, mas... Ah, seu marido. Que beijo, mas ele... Não, mas não tem culpa aqui, ele. Não, agora... Agora é o meu, mas ele não lava. Ai, agora a coisa não mudou. A boca teve lá no alojamento. O que é o alojamento? Ele faz raújo. Ah, tá. É ele já se vira, né? Tem que fazer alguma coisa, tem que comer isso aqui. Tem que nadar com o mesmo. Balançar, ensinar, não tá? Como que é o nome dele, com o negra? Tem que ver o que o pai não quer, pra poder comprar, pra deixar nos reis. Tem que ver o que é o nome dele. Tem que ver o nome dele. Tem que ver o nome dele. Mas... A avó? Não foi esse a Eloísa que deu? Não, não deu. Fala pra avó que vem pra tua vida. Fala que vó, me leva na vida. Olha aqui, ó. Olha pro pai. Fala que vó, me leva na vida. Eu tô te saudade da vida. Fala que vem. Pode.